A Associação Empresarial de Indústria, a EDI, é uma entidade sem fins lucrativos que fomenta o desenvolvimento sustentável através do relacionamento entre as indústrias e seus parceiros. Atualmente é presidida pelo empresário Mozart Martins e por mais oito diretores. São 37 anos dialogando com instituições e poderes locais em busca do desenvolvimento da região metropolitana de Fortaleza, com destaque para Maracanau, onde está concentrada a maior parte de seus associados. Por sua atuação em articulação política, social e econômica, a EDI é reconhecida por oportunizar aos parceiros nos eventos que promove a divulgação dos serviços e produtos para as indústrias, além de aproximar potenciais clientes e fornecedores do ramo industrial. Nesse momento tão importante para o município de Maracanau, onde a TV Maracanã, na pessoa do meu amigo Santos, presta essa homenagem nesse prêmio de destaque de 2018 a tantas pessoas importantes. E nós nos sentimos felizes, eu, Mozart, em nome da EDI, os meus diretores, nós agradecemos esse momento, essa atenção dedicada à nossa associação e aos agraciados também de diversos segmentos, que é um prêmio que só enaltece o município de Maracanau. Então, parabéns aos agraciados em nome da EDI, o meu nome, Mozart, presidente da EDI, nós estamos parabenizando e dividindo esse momento de alegria com todos os agraciados. Que esse prêmio seja recebido e guardado com muito carinho por todos vocês.